E aproveitando essa questão do planeta, até quando vocês vão continuar com essa mania de dizer, não são todos, que a Terra é plana. Ah, porque o racional chama, fala em Terra, plano. O racional, quando fala em Terra, ele está falando em universo. Ele diz isso no mundo, entendeu? Ele diz isso na lição Movimentos do Sol e da Terra. E diz isso quando ele faz as considerações. Porque houve uma polêmica muito grande quando esse orelhão saiu. Eu estava lá, eu vi. E aí surgiu o professor Gaspar. O professor Gaspar questionou, o racional veio e elucidou todo mundo com a última lição no orelhão. É que ele diz que ele pegou o nosso sistema solar como era o ponto intuitivo. Então ele diz, a Terra é isso, a Lua é isso. Porque eu vou fazer mais uma vez para vocês, olha aqui. Ele fica falando que a Terra gira, o Sol gira em torno da Terra, o sistema é isso. É impossível isso. Vou fazer mais um desenho disso porque eu gostei e há muito tempo que eu não faço. Já fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Dá um close aqui para a minha querida plancheta. Olha só, meus amigos. Isso aqui é a planície racional. Planície racional. Parte dessa planície não estava pronta para entrar em progresso. Alguns racionais, por desobediência, conseguindo, o que o Mil fala literalmente. Começaram a progredir por conta própria, então houve uma queda. Então caiu. Queda é cair. Nessa queda, as virtudes dos racionais foram perdendo, foram se reunindo. Virou uma bola de fogo que virou um brasão que deu origem ao Sol. Isso está escrito no livro. Ao Sol. A parte da planície continua descendo. Esse Sol aqueceu a parte da planície. Essa parte da planície aquecida gerou uma goma que saiu dela. Essa goma. Aí foi dado a olhada. Estou falando a linguagem do livro, mas estou passando por cima, porque eu vou repetir uma coisa que vocês estão cansados de saber até mais do que eu. Então uma parte virou cinza, a outra parte virou água. A planície que está sendo aquecida pelo Sol. Essa água penetrou na cinza, apodreceu e deu origem ao campo microbiano. Agora, se esse Sol está aquecendo essa planície, ele está dentro ou está fora dela? Alguém toca a campainha na casa, sentado no sofá, na sala? Acho que não. Nem mal o Bataã podia faria isso. Então, esse campo microbiano é o universo, meu filho. É o universo. E o Sol começou a girar em torno desse universo. Então, meus amigos, o Sol formado pelas virtudes dos racionais é um... Esse Sol que está aqui é uma estrela formada pelas virtudes da planície. Essa estrela que brilha aí de dia é um Sol... Ela é de quinta grandeza. Aqui próximo dele tem Sirius, que é 16 vezes maior que ele. O que eu acho engraçado é que essas pessoas acham que a Terra é plana, mas aceitam que a Lua é redonda, que Júpiter é redondo, que Marte é redondo, que o Sol é redondo. Gente, o nome do livro é O Universo e Desencanto. Será que vocês não têm alcance, não têm mente para alcançar essa imensidão? Esse livro está nos revelando essa imensidão incalculável. E eu faço esse desenho aqui porque o velho... O velho, muitas vezes, conversando comigo, ele dizia o seguinte... Vou fazer assim com a mão... O Universo não é redondo. Olha só. O Universo não é redondo. O Universo é assim. Tem a parte mais alta, que é quando o Sol está no outro lado, ela esfria. Tem a parte mais baixa, que é quando ele está esquerdo. Então, ele me explicava. Quer dizer, você vê o tamanho desse... Meus amigos, vocês já calcularam o tamanho do Universo? É incalculável. É incalculável. A Via Láctea, onde nós habitamos, ela de uma ponta a outra, para nós percorremos a Via Láctea, de uma ponta a outra, de leste a oeste, nós levaremos 100 mil anos-luz. Se nós estivéssemos viajando de leste até o oeste, uma velocidade de 90 trilhões de quilômetros por minuto, nós iríamos levar 100 mil anos. A Via Láctea, onde está, lá nos cantinhos da Via Láctea, onde está o nosso sistema solar, onde está a Terra. Existem no Universo, 3 trilhões de galáxias. Já calcularam o tamanho disso tudo? Depois que vocês conseguirem calcular o tamanho disso tudo, vocês calculam o tamanho do seu manel. E me diga depois se conseguiram. Porque ele botava tudo isso na palma da mão e falava. Então, respeita esse homem. Ele não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. Então, ele estava, é um homem que não tem tamanho. E que vocês, ô pai, consagrado, o guru, capô, no amor de Deus, vocês permitirem que a obra desse homem passe por essas coisas? O que é que vocês querem? Vocês querem ser expurgados. Como ele disse, muitos serão chamados, poucos escolhidos, porque não adianta estar com o livro na mão. Está com o livro na mão e vai para a sessão do guru. Está com o livro na mão e vai lá bater a cabeça para a consagrada, dar dinheiro para eles. Fiquem em casa, gente, que vocês ganham muito mais. Então, parem com esse negócio que a terra é redonda. Porque vocês falando isso, vocês estão dentro, não precisa nem falar no campo espiritual. Dentro do campo material, quer ouvir vocês falarem isso, mas dizer que no mínimo você está, você está 4 mil anos atrasados. Sabe por quê? Vocês estão 4 mil anos atrasados falando isso? Porque Moisés, Moisés, há 4 mil anos atrás, cerca de 4 mil anos atrás, Quando ele foi no Monte Ararat, para receber Monte Sinai, Monte Sinai, Monte Sinai. Ele conta que Deus o levou até as estrelas. E lá ele sentiu colocando o pé nas curvas da terra. Porra, então a terra não pode ser plana. Há 4 mil anos Moisés fez essa declaração. Os astronautas estão cansados de fotografar a terra do espaço. No outro dia, o ministro da tecnologia, aquele astronauta brasileiro, foi lá fora. Ele foi entrevistado no Globo News e a repórter perguntou para ele, até rindo. Ela já perguntou rindo. O ministro, quer dizer que tem gente aí falando que a terra é plana. Ele aí teve que rir e falou assim, não, poxa, pelo menos, da onde eu a vi, eu admirei todas as suas curvas e os seus ciclos. Olha aí, pô, as fotografias, o sistema solar. Você sabe por que vocês dizem que a terra é plana? Porque vocês não tiveram ainda o alcance dessa obra. Linham essa obra a nível universal, não a nível de terra. Porque o universo, sim, é plano. O universo é plano. Porque nós ainda estamos dentro do universo. O universo ainda está dentro do mundo racional. Nós estamos dentro do universo. É igual uma infecção. Todos os micróbios dentro da infecção são redondos. E a infecção aqui na pele. E a pele é plana. Analisem essa obra pelo nome da obra. O universo é desencanto. Analisem essa obra para vocês verem o poder, o tamanho que era o senhor Manel. E parem com esse negócio de terra plana, de terra... Inclusive, tem um cara aí que gosta de escrever, ele gosta de repetir o que está escrevendo. Tudo que eu coloco, ele vê repetir o que está escrito no livro. Olha, se for para repetir o que está escrito no livro, não precisa falar nada. Eu até disse para ele, olha, não adianta você escrever para mim, porque você vive nas linhas. Eu vivo nas entrelinhas. Não vai dar feedback. Então, não adianta. Vocês querem ver uma coisa? O Erick Van Danek escreveu um livro... O nome do livro é uma interrogação. Eram os deuses astronautas? Eram deuses astronautas? Interrogação. Então, ele traz à análise vários fatos ocorridos na Terra, em que ele mostra a presença de inteligências superiores. Mas, amigo, eu não vou aqui. Não está no livro. Quem quiser ler o livro, porque eu aconselho a ler o livro, porque quem lê esse livro vai entender melhor a cultura racional. Porque vocês pensam que ler o outro livro é pecado, é feio, não é não. Porque, dependendo do livro que você lê, a cultura racional fica mais inteligível e maior. Eu, cada livro que eu leio, dentro daqueles que eu acho que devo ler, a cultura racional cresce. Em vez de ser esse livro de 300 páginas, ele tem um milhão de páginas. Leia outros livros. E vocês não vão perder nada. Então, ele fala de seres, de outros. Ele pergunta, ele não afirma. É um dos maiores best-sellers do mundo. Ele é suíço. Não foi escrito... Suíço é escocês. Era suíço. Não é só na Suíça, não. Já vendeu milhões de exemplares. É um dos maiores best-sellers do mundo. De vez em quando, ele está aqui no Brasil e tal. Seria bom levar um livro para ele em inglês. Ele vem aqui fazer conferência. E ele mostra. E, porra, ele faz um cálculo sobre a pirâmide de Keops. A pirâmide de Keops foi construída em 20 anos. Naquela época, 4 mil anos atrás. Se fosse construída hoje, com a tecnologia de hoje, ele ia levar 600 anos. 600 anos. Naquela época, ele levou 20. Por quê? Porque teve uma orientação de si, uma inteligência de si. Essa inteligência eram seres racionais? Não! Porque ele mostrou em várias partes do mundo as figuras de astronautas, de foguetes, disco voadores, seres de outros planetas mais inteligentes que vieram aqui. Aí, tem gente que diz, mas disco voador é o ser racional materializado em disco voador. Meu amigo, isso não existe. Não queira repetir o que o senhor Manel... O senhor Manel falava, mas com uma base muito grande. Não vocês falarem literalmente. O senhor Manel falava pelo seguinte. Porque daqui a 4 mil anos, se a cultura racional não acabar por causa desse safado e da omissão de vocês, se ela progredir, nós teremos uma civilização de seres racionais, de imunizados. Que viverão aqui, que no livro está. No futuro, filho de imunizado já nasce imunizado. Então, vai ter imunizado aqui. Qual será o imunizado? Vai ter 100% de raciocínio desenvolvido. O nosso não chega a 7. Einstein, que foi considerado o maior gênio do século XX, desenvolveu só 7%. Se nós não tivéssemos várias civilizações perdidas, como o livro nos diz, Qual seria a nossa tecnologia hoje? Talvez até já estaríamos imunizados. Então, se nós pegarmos uma nave espacial, Edgar, imunizar na Terra, pega uma nave espacial para ir num planeta fazer pesquisa ou qualquer coisa, eu passando lá, eu serei um ser racional. Porra! Isso não quer dizer que eu esteja no mundo racional. Porque o ser do mundo racional não precisa de disco voador. Ele não precisa de espaço-nave. Ele não precisa de... Como é? Naves interplanetárias. Porra! Ele não precisa disso. Ele usa a transcendência. Mas vocês já liram o que é transcendência? Eu vou ler aqui para vocês. Transcendência. A autotranscendência significa transceder ao eu. Isto é, ir além da própria identidade. Quer dizer, sair de mim. E compreender que somos uma pequena parte de um todo maior e agir de acordo com isso. O seu Manuel o cansou de usar a transcendência, a autotranscendência. Vocês têm relatos aí, foi de conhecimento de todo mundo. Quantas vezes ele diz assim, eu vou lá. E ele vai. Tem um relato aí da filha do Hilton, do saudoso Hilton, maravilhoso. Ela ia amputar a perna. Ele foi lá, pediu, seu Manuel, vamos amputar a perna da minha filha, uma jovem. Devia ter uns 20 anos, uma moça bonita, ia amputar a perna. Ele vai, não, eu vou lá resolver isso hoje. De madrugada, ela viu o seu Manuel dentro do quarto do hospital. Ela se assustou, o seu Manuel fez assim, calma para ela. Ela se acalmou, ela viu sair um fio de luz da mão dele na perna dela. Ele ficou assim, uns dois segundos, na perna, sentiu aquele calor e adormeceu. E foi embora. No dia seguinte, o médico vieram examinar, a menina estava boa. Seu mulher foi lá de quê? De táxi? De ônibus? Porra! O outro relato, vocês sabem, o rapaz que pediu ajuda nos Estados Unidos, lá em Chicago, estava falido. Ele ouviu, mandou carta para o seu Manuel pedindo ajuda, em Belforrocho, o velho leu para todo mundo. Tocou a campainha dele, ele foi abrindo, o seu Manuel. Aí, ô, seu Manuel, eu vim aqui passear nos Estados Unidos, você escreveu para mim, o que ele está vendo? Aí, entra, faz favor. Aí, estava lá na mesa, os livros dele, o cara à beira da falência. O velho sentou com ele, olha, tu vai fazer assim, 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 anotou tudo e tal. Depois, conversou, tomou café. Porra! Aí, virou. Não, eu estou hospedado no hotel tal. Deu o nome do hotel, cara. Aí, o cara, eu não, que perco. Mas, porra, seu Manuel, por que o senhor não me avisou, o senhor podia ficar aqui em casa? Não, porque eu estou com a família. O cara levou seu Manuel no hotel. Parou na porta, o porteiro, nos Estados Unidos, o porteiro abre a porta do carro. Para o cliente saltar, o hóspede saltar. O senhor Manuel saltou-se em espírito dele. Ele ficou olhando, o senhor Manuel entrou no hotel. Ele foi embora. Mês depois, o velho recebeu a casa. Eu que li em voz alta para todo mundo. É que ele agradecia o senhor Manuel, fez tudo o que o senhor Manuel mandou. Conseguiu levantar a empresa. Já abriu não sei quantas filiais e não sei o que. Que estava comprando uma casa maior para quando o senhor Manuel fosse nos Estados Unidos, não precisar ir para o hotel. E se tivesse um quarto, um cômodo para ele. O velho rir falou. Meu, gente, eu saí daqui. Olha aí. O velho foi lá nos Estados Unidos de quê? De Boeing, jatinho particular. Porra, gente, isso chama-se autotranscendência. Quem usa a autotranscendência são essas forças que não têm identidade, não têm personalidade, só têm a individualidade. São os seres do astral superior, do astral inferior, do mundo racional. Eles se transcendem. Quem usa nave, carro, avião, cacete, barco, canoa, para se locomover, somos nós. Seres materiais. Então, se vê um disco voador, ele vem de um mundo em que a tecnologia é bem maior e não tem nada. Ele pode ser até imunizado já, pela sua evolução. Já conhece até a cultura nacional. Vem aqui. E mais, para que eles vêm e se escondem? Os disco voadores se escondem, só aparecem de noite e quando aparece alguém eles fogem. Por quê? Será que vocês não param para pensar? Será que vocês não podem parar? Porra, Ricardo. Por que isso? Por que aquilo? Por favor. A autotranscendência é uma coisa, é uma vibração energética muito forte. Você sabe quem é a garantia do Papa? Quem garante o Papa no mundo, quem garante a inviolabilidade do Papa no mundo, são quatro mosteiros que existem. Cada mosteiro tem cerca de 70, 80, 100 monges que rezam 24 horas de intenção ao Papa. Essa energia criada é que protege o Papa, deram o tiro no Papa, não aconteceu nada. Com o Papa só acontece coisa se houver intriga dentro do Vaticano, caísse um lá e engole o outro. Mas fora não, tá? A história está aí nos mostrando isso. Então a autotranscendência é uma coisa que é utilizada pelas grandes individualidades, os grandes poderes. Seu Manel sentado, sentado em Belfor Roxo, ele foi visitar minha mãe em Brasília. Ela nasceu no UTI de Brasília. Ele foi lá, vou lá ver a velha. Eu vou fazer os médicos dar a ela o remédio que ela tinha que tomar, era um chá de erva doce, botava a velha em pé. Foi lá. Sentado lá no retiro. E os médicos começaram. O médico que entrou de plantão começou a dar chá de erva doce para todo mundo, inclusive minha mãe. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, ela já estava fora da UTI na enfermaria conversando. Isso é para mostrar a vocês que esses seres estão trabalhando aí. Eles andam, eles transcendem. O seu Manel transitava. O seu Manel está aí. O astral superior vem aqui a hora que quer. A hora que quer, não. Ele vem aqui através da transcendência dele. Porque se ele vier com o poder da energia dele, ele vai queimar muita gente. Vai queimar muita gente. Eu que o digo é que eu quase morri. E levar o abraço dele só em ele sair da sala. Porque ele estava recebendo mensagem. Imagine a energia pura vindo direto. Então, para com esse negócio de que a energia racional, que nem a pineal. A pineal é a energia racional materializada em máquina do pensamento. Olha aqui o que eu vou ler para vocês. Todos os animais têm glândula pineal. Todos. Quer dizer que um rato, um gato, um leão, um cachorro, é um ser racional materializado em máquina do raciocínio. Ele tem pineal. Ela os orienta nos processos migratórios. Quer dizer, então você vê que ela é... Por exemplo, pois ela sintoniza o campo magnético, os animais, a glândula pineal, tem fotorreceptores iguais aos presentes na retina dos olhos. Porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos. Por isso que ela é localizada aqui, entre os olhos. Ela é localizada aqui na parte do cérebro. Porque ninguém gosta de falar o ístimo do mesencefo. Não sabe nem o que é, mas gosta de repetir. No centro do cérebro, ela está aqui, entre os olhos. Porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos. É o terceiro olho. Literalmente é o terceiro olho. Quer dizer, então não vem dizer que pineal é um ser material, um ser racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Não existe ser racional materializado aqui. Existe ser racional deformado e materializado. Porque somos nós. Deformado e dividido. Porque nós fomos divididos. Nós fomos misturados e divididos. Esse ciclo aí é que a gente tem que romper. E que vocês estão atrasando, facilitando os mentirosos exploradores a desenvolver essa onda. Entendeu? Então, E aí E aí E aí Obrigado.